Dois advogados, de forma voluntária, decidiram entrar com uma ação contra a Câmara Municipal. Eles querem impedir o pagamento da verba de gabinete. Para a dupla de causídicos, é uma boa. Eles se promovem e ganham espaço na mídia moçoroense. Para a Câmara Municipal, mais um fator de desgaste. Quem surfa nessa onda é a presidente Isabel Montenegro, que não tem a menor vontade de pagar a verba de gabinete para poder seguir concentrando o poder. A queda de braço vai recomeçar antes mesmo do prolongado recesso da Câmara Municipal terminar. Vamos aguardar agora para ver quem vai levar a melhor. Uma coisa é certa, o assunto da verba de gabinete ainda não esgotou.